Olá, meninas e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giração Escádima, e hoje, pessoal, estou eu aqui, né? Porque hoje é terça-feira, e terça-feira é dia de hashtag vasculhando o seu canal. E eu tô muito feliz porque é um canal de uma amiga nossa, né? Que é a Pathy. E ela fez belíssimas peças, pessoal. E tem uma atualização aqui que é fresquinha, que é o passo a passo lá, novo lá do canal dela, esse suplá aqui, gente, que ele é muito lindo. Mas antes, pessoal, de tá mostrando tudinho aqui pra você, você que não é inscrito aqui no meu canal, pessoal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas, e roda a vinheta! Então, pessoal, só pra mostrar aqui pra vocês essa lindeza, né? Eu trouxe aqui três modelinhos do canal da Pathy, tá? Um tapete super lindo aqui, que eu esqueci o nome. Senhor da glória, a pessoa esqueceu. Tem o tapete Jéssica aqui, que tá aqui embaixo. E esse daqui, que é o suplá Mariana. Eu acho que esse daqui é o tapete fácil, mas eu vou deixar tudo os passo a passo no primeiro comentário fixado pra vocês e os canais das meninas, tá? Porque eu vou tá falando aqui quem são as criadoras dessa hashtag, que é a Bia Artes em Crochê, O Crochê da Gi, Vlogs, Crochê da Nanda, Crochê da Pathy, Erika Crochês, Girassai Scadiman, que sou eu, Jaque Artes em Crochê, e também temos a nossa participante especial, que é a Cláudia Dias. É Artes, Crochê e Vlogs, tá? E, gente, esses meninos aí, elas vão tá trazendo uma pecinha lá do canal da Pathy, né? Como eu falei pra vocês, aqui eu tinha alguns tapetinhos e eu quis agregar aqui pra mostrar, porque eu acho muito lindo e é muito legal quando tem mais modelos aí pra tá inspirando vocês, gente. Mas, olha, eu vou falar pra vocês que eu tô encantada com esse suplá. Gente do céu, olha a lindeza que isso aqui é! Essas florzinhas aqui. Eu fiz nas cores aqui cru, pessoal, utilizei o verdinho gramado, né? Aí eu tinha uma sobrinha aqui desse azul marinho, tá? Voltei aqui pro cru e finalizei aqui com, né, o azul marinho. E eu super amei. Eu vi que ela fez lá na cor amarelo ambar, se eu não me engano, é esse o nome? No rosa e no vermelho, tem lá no canal dela. O passo a passo foi gravado na cor vermelha, tá? E eu achei muito lindo, gente. Olha o acabamento disso aqui. Eu não coloquei as pérolazinhas, mas se colocar fica o acabamento bem bonito. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma aqui. Pra mim tá só fazendo um exemplozinho, mas eu não vou tá colocando. Ó, se a gente colocar em todas as florzinhas aqui, né? Fica bem mais bonito, né? É o nosso suplá mariana. Olha que lindeza, gente! E eu vou tá pesando aqui com vocês, porque eu nem sei, eu acabei de terminar, pessoal. Não sei dizer quanto que tá pesando, eu vou tá pesando aqui com vocês. Mas antes eu vou mostrar essa lindeza aqui, que eu esqueci o nome do tapete, gente. Deixa eu tirar esse outro aqui, pra gente tá pondo aqui e ficar certinho pra vocês. Olha que lindeza esse tapete aqui. Com esses pontinhos cruzados aqui em X, gente. Eu super amei. E essa daqui é a basezinha de círculos, né? E eu achei muito bonito. Eu fiz esse detalhezinho aqui, terminei aqui no... Num verdinho mesclado, né? Ficou assim. Esse tapete aqui, se eu não me engano, ficou bem econômico também. Deixa eu tá medindo ele aqui com vocês. Esqueci de medir o suplá, gente. A pessoa hoje tá... Tá esquecida. Vamos lá. De uma pontinha a outra. Ficou aqui com 65 centímetros. Por... 50 de largura. Vou deixar ele dobradinho aqui. Que daí fica mais fácil pra gente tá pesando tudo junto depois. Vamos lá. Deixar ele dobradinho aqui. Vou pegar aqui o suplá, pessoal. Porque eu não sei, mas eu acho que vai ficar um tamanho muito bom. Deixa eu até pegar o prato que eu tenho aqui embaixo. O prato que eu peguei emprestado da minha mãe. Vamos lá. Já vamos fazer o teste. E olha que lindeza. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas olha, gente. Ficou muito bonito. Ficou um tamanho muito bom. Vamos lá. De uma ponta... Ficou com 40 centímetros, pessoal. Na tensão do meu ponto, tá? Achei muito bonito. Esse suplá mariana. Vou deixar ele aqui abertinho, assim. Guardar aqui o meu pratinho. E meus pratos aqui da minha casa é quadrado, né? Eu tive que pegar um prato redondo lá da minha mãe, né? Pra quando quer fazer alguma coisa. Pra estar mostrando pra vocês. E esse daqui, gente, é o tapete Jéssica. Eu sou apaixonada nesse tapete. Olha, eu ia falar pra vocês. Esse daqui é de estimação. Fiz ele e... Amei esse tapete. Também aqui com a base de círculos, né? Confeccionei ele aqui no amarelo ouro. E nesse vermelho, que é o vermelho... Acho que é cordial, cardial. Que tava na embalagem. Muito bonito. Deixa eu tá medindo aqui a largura dele. 50 centímetros por... Vamos lá. Por 65 de largura ele ficou. Com um tamanho muito, muito bom. E vamos aqui pras pesagens, pessoal. Agora é a hora do vamos ver. Que eu não lembro. O suplá vai ser novidade pra mim o peso dele. Porque eu não sei. Vou pesar aqui com vocês. Gente, muito lindo. E olha, parece complicado de fazer aquele suplá ali. Aquelas florzinhas. Mas a... A parte, ela explica muito bem. Então, não tem erro, sabe? Foi a primeira explicadinha dela. Nem precisei ficar voltando o vídeo. É muito fácil de fazer. Eu achei que eu iria me bater naquelas florzinhas. Mas não. Muito facinho. Bem gostoso de tá fazendo. Vou tá pesando aqui primeiro o tapete Jéssica. Ficou aqui com... 454 gramas. Lembrando, pessoal. Que esse fio amarelo aqui, ó. Notem que ele é bem grosso. Ele é fio 8, tá? E vou pegar aqui agora. O nosso suplá. O suplá, pessoal. Confeccionei tudo no fio de ordem 6, tá? É que aquele amarelo ali eu comprei errado. No tempo que tava com falta de amarelo. Ó, o meu ficou com 188 gramas. O meu suplá. Lembrando que, ó. Olha esse detalhe aqui, pessoal. Dessas florzinhas. São muito lindas. Olha isso aqui. Muito lindo. Muito fácil de tá fazendo. E promete pra deixar assim uma mesa posta bem bonita. Aqui, gente. Tá bem nublado aqui. Ai, eu nem sei se eu vou conseguir tirar uma foto boa. Porque, nossa, tá muito escuro. E esse daqui, pessoal. Que eu esqueci o nome do tapete. Mas eu acho que é tapete fácil. Tapete rápido. Alguma coisa assim. 324 gramas. Então, é um tapete muito econômico esse daqui, pessoal. E olha esses detalhezinhos. E o melhor, né? Utilizei todas as minhas sobrinhas de barbante. Então, pessoal. Esse vídeo aqui, né? Como eu falei pra vocês. Foi o Vasculhando no canal da nossa amiga Pathy. Gente, eu vou deixar esses passo a passo no primeiro comentário. E também na descrição do vídeo pra vocês, gente. Como eu falei, são todas peças bem fáceis da gente tá fazendo, hein? E o legal, dá pra gente brincar muito com as cores. Que nem eu falei pra vocês, gente. Olha esse tapete aqui. Eu utilizei sobrinhas. Ó, tanto que aqui, ó. Foi sobrinha da sobrinha mesmo. Foi bem, como se diz, bem picadinha aí. E esse daqui, pessoal. Eu também utilizei sobrinhas que eu tinha. E eu achei muito lindo. Tá fazendo esse daqui. E esse tapete aqui, gente. Como eu falei pra vocês. Eu tô apaixonada nele, né? Que é o tapete Jéssica. Não tenho o que dizer. Ficou muito lindo. Muito maravilhoso. E esse suplá aqui, então. A elegância que isso aqui dá, gente. Numa mesa posta. Muito bonito. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o canal das meninas. Porque elas vão tá fazendo também passo a passo lá da nossa amiga, né? É... Dos passo a passo dela lá, né? Não sei que peça que vai ser a delas, tá? Mas, tô muito curiosa. Porque a Paty, ela tem vários passo a passo lá. Então, vamos lá dar uma olhadinha. E ver o que as meninas confeccionaram. Qual que foi a combinação de cores. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.